Maneira de São Roberto e Maneira do Maranhão e peço uma salva de provas, nossas portas brasileiras. Retrocesando as frentes de espera, Brasil, Maranhão e São Roberto. Atenção à diretora da Santa Cruz, ali na concentração, por sua presença. Diretoras e diretoras da concentração do FFAR, por favor. Atenção à diretora da Santa Cruz, ali na concentração, por sua presença. Atenção à diretora da Santa Cruz, ali na concentração, por sua presença. Atenção à diretora da Santa Cruz, ali na concentração do FFAR. Obrigado. 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 Obrigado ré poké. Agora, todos os favoritos ценam patriotismos. Um saludo para os alunos da escola, Roberto Rocha, Roberto Rocha que está aqui e Roberto Rocha, Anexo 1, que é o povoado para ter de troco, Vamos para levar os jogadores para toda a equipe, Escolta o principal Pedro Chaves, Anexo 1, que é o povoado do Centro do Opinente, Uma salva de palmas para os jogadores, Diretora Rai Muda, O quarto principal é o Tílice Pereira. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Estão vivo dentro do outro. Na sequência, os órgãos principais são do Amapá. Na sequência, os órgãos principais são do Amapá. Um salve de palmas para os nossos atletas e para a sua equipe da escola de campeonato de tarde. Na sequência, o atleta da escola Francisco Vieira. Um salve de palmas para os nossos atletas e para a sua equipe, a diretora Ivânia Suzete. Um salve de palmas para os nossos atletas e para a sua equipe. Representa a diretora, nossa querida Antônia. Um salve de palmas para os nossos atletas e para a sua equipe. Diretora, professora Lizenzio Carro. Um salve de palmas para os nossos atletas e para a sua equipe. Para toda a comunidade, os principais, a gente te agradece, porque a gente pode colocar os seus projetos e eles vão nos dar bem novos escolares, muito bem organizados, muito bem trabalhados. Então, para quem dá, agradecer a minha escola, que agradecer a bateria da Secretaria de Tração, em nome de todos os escritores, as pessoas de diretores, professores, e de todo mundo. Agradecer, de coração, o apoio total da minha aventura municipal de São Roberto, a pessoa que eu vejo, que não tem que fazer o ponto, para que eu vejo igual mais. E agradecer a minha escola.